Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Auto Mais MS E no vídeo de hoje, nós estamos aqui na cidade de Corumbá, no Porto Geral, da cidade de Corumbá Onde está ocorrendo um evento É o terceiro encontro de fuscas e também de carros antigos Olha esse aqui, já tem até os faróis com LED No canal tem vídeo sobre a história do fusca Se alguém tiver curiosidade Esse aqui, foi um dos últimos O chamado fusca Itamar Esse aqui também é um exemplar Semelhante àquele ali Uma Brasília Ali atrás tem uma F75 E alguns jips ali Mas aí eu vou mostrar para vocês em detalhes Olha essa dojona aqui Ah, essa aqui é Caltrim E Rancheira Essa é Raiz Caramba Bom, esses aros aí não vieram de fábrica Parece até da silveirada Olha os detalhes cromados Até o bocal do tanque Cromadinho Olha o tamanho da ponteira do escape Deixa eu dar um zoom aqui para vocês Olha aí Essa aqui eu nunca vi rodando pela cidade E aqui um pouco dos jips Na época era jipe Willis Aqui, esse aqui é um exemplar Da Willis Olha aqui Bem aqui vem a denominação E essa aqui, olha Cabine estendida Só raridade hoje Olha que top Olha o detalhezinho desse fusca aqui Muito chique Muito chique Vamos agora ver aqueles ali Em detalhes Esse aqui eu creio que é o carmanguia Nossa O carro está muito, muito íntegro Olha o interior dele Muito lindo Esse aqui até colocaram uma luminária ali em cima Como se fosse táxi Muito bonito Agora olha essa caminhonete Nossa É uma Chevrolet Nossa, olha esse rodado aqui Aro 20 Muito, muito, muito linda Estilo americano Totalmente americano Todos os cromados, olha Brilhando Pneuzão zero também Aqui era Tipo bolha, né E é de Vinhema É daqui do estado do Mato Grosso do Sul Da cidade de Vinhema Esse aqui de Minas De ouro fino Um Miva, né Que é da fabricante Lada Ele também está bem íntegro E aqui mais Chevrolet Olha Esse era sinônimo de requinte De luxo, né Aqui, olha Opala Opala de luxo E esse aqui todo lacrado, olha SS Muito bonito Esse é da cidade mesmo E não podia faltar, né Maverick Um vecão Olha ele de longe Aqui Junto com os irmãos Meus opalas Olha esse chevete Se eu não me engano Esse aro aqui Era de Era um aro de Ômega, né Tem um golzinho quadrado Aqui Ali Uma ação, né Da Eliar Baterias Eliar Com uma Picab De 147 E aqui tem um Fiat De 147 Mosqueiros Olha, ele era 1.5 83 o ano Vidro elétrico Alarme E documento Provavelmente O dono Tá pretendendo vender E ali O pessoal Inclusive Veio de fora Ó Tão até Com barraca De camping Com os chevetes Também Ó Muito bom Muito bom Geralmente Essa área Aqui toda Fica Cheia de carros Mas como Tá cedo Provavelmente Os proprietários Ainda não Ainda não Vieram Caso Ocorra Hoje é Um sábado No domingo Se eles Continuarem Aqui Eu volto E filmo O restante Né Que eu não Consegui filmar Mas esse Magerique Ó Brilha De longe Assim como Aquela caminhonete Da Chevrolet Né É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like E também Seu comentário Olha esse fusca Aqui ó Placa preta É isso aí Até o próximo vídeo Como eu prometi Pra vocês Eu voltei Ao evento Pra poder Continuar Hoje é um domingo Então Vieram outros carros Né Chegaram outros carros Exclusivos Olha esse aqui ó Essa Chevrolet Aqui É de São José Do Rio Preto São Paulo Ontem ela chegou Numa Numa Plataforma Inclusive Eu tenho foto Dela chegando Ontem E No fundo Eu vou colocar No finalzinho Eu vou colocar Pra vocês As As fotos Deles Chegando Você vê que a roda Era de Olha o interior Nossa Dá pra Dá pra viajar Tranquilo Linda né Olha que beleza De exemplar Vamos ver O que que tem ali O que que tá escrito Aqui O modelo Amazona Aí tem a placa O nome do proprietário Ela é De 1962 O ano De fabricação 62 Está impecável Eu tava falando Da roda A roda Parece Da antiga C10 C20 Olha Esse aqui É o meu sonho De consumo Esse diplomata Eu vou até Procurar Quem que é O proprietário Quando eu tava No Rio de Janeiro Eu filmei Um Azul Tem o vídeo No canal Caso vocês Queiram ver Eu fui No encontro Dos carros Antigos No Rio de Janeiro E Tinha um azul Metálico Lá Incrível Aqui nós Temos uns Exemplares Da Bolívia Também Esse aqui É uma Dodge Da Bolívia A placa Dela Aqui Vamos ver Que ano Que é Também Olha lá 1962 Um furgão A placa É da Bolívia Claro Mas provavelmente É uma exportação Provavelmente É O modelo Americano A moto Também A placa É da Bolívia Como vocês Podem ver E é 1960 Chama Java Muito bom Né Ali ó Como vocês Podem ver Ao fundo Eu creio Que está tendo Visitação De um navio Da marinha Se eu puder Ir lá Eu filmo Para vocês Também Vamos olhar Essa outra Ford Aqui Eu vi ela De longe Ela parece Ser cabine Estendida É realmente Essa é Uma F100 Cabine Estendida Também Um modelo Semelhante A que eu filmei No Rio de Janeiro Só que lá Ela não era Cabine Estendida Olha aqui Topíssimo Né Fabricada Fabricada em 1970 Vamos continuar Ali ó Nós temos Uma Deventona Ali 4x4 É Isso aqui É Pantanal Raiz Ó Vamos filmar Ela de perto Lá Mas esse Diplomata Aqui ó Tá uma nave Né Olha só Infelizmente Não dá Para a gente Passar Aqui Depois Da Mas é Uma Devento E olha A tala Muito linda Deixa eu ver O ano Ali De fabricação Essa é De 96 Aqui temos Uma Rural A época Que era Chamada De Willis Ainda Na verdade É uma F75 A Rural Era O modelo Fechado E ela É de 74 Outro exemplar Aqui ó Uma Moto lá A gente Tomou aquela Ali com Uma moto Na traseira E Essa caminhonete Também Com placas Da Bolívia Olha aqui ó Pela casa da Bolívia Mas é uma Chevrolet Provavelmente É a mesma situação Que eu Falei pra vocês Porque A Bolívia Ela não tem Nenhuma fábrica De automóveis Então Os veículos Deles São todos Importados No canal Também tem Eu Flagrando Oroque Duster E Também A Fiat Strada Que É vendida Lá na Bolívia Como Ram Olha Essa F75 Aqui Tá impecável Meu amigo Rafael Vai gostar Dessa Aqui O pai Dele Tem uma Azul Inclusive Eles Na cerimônia De casamento Dele Tava presente A F75 Aí Rafa Essa aqui Tá impecável Ele Pintou Aqui Também Ficou Parecido Com Line X E Olha Ele Colocou Um volante Diferente Ali Diferente Essa F75 É 1973 A Eliar Tá Patrocinando O evento Aqui Como Vocês Podem Ver Mas Eu Filmei Pra Vocês Antes A Fiat 147 E A Fiat 147 Picape Essa F1000 Aqui Provavelmente Foi a Tropical Cabines Que Fez Que Eles Faziam Antes Com Esses Modelos Diferenciados Bem Ali Na Frente Tem Uma Outra F100 E Aqui Um Um Jipinho Aqui Essa Aqui É Uma F100 E O Cara Trouxe Até Um Caminhão Olha Isso Aqui Olha Os Aros Brilhando Cromado Um Espelho Se Eu For Ali Eu Consigo Me Enxergar Aqui Essa F100 Deixa eu Filmar A Frente Dela Muitos Entusiastas Eles Preferem Deixá-la Como Tá Conforme O Tempo Eles Não Restauram Agora Que Eu Vi Olha O Diferencial Dessa O Diferencial Do Caminhão Deixou Uma Onça Tintada Muito Maneiro Um Gorgel Antigo Também Puxa Infelizmente A Gorgel Ela Não Não Suportou 1984 As Rodas Parece De Kombi Né Nossa Um Modelo Muito A Frente Né Da Época Ainda Mais Para O Nosso País Do Brasil Que Na Época A Gorgel Já Tinha Carros Elétricos Né Nós Estamos Vivendo O Período De Eletrificação Com Carros Híbridos E Também Com Carros Elétricos Mas A Gorgel Já Naquela Época Já Já Era Um Diferencial Né Esse Aqui Não É Da Jeep É Um Modelo Jeep Mas Ele Não É Da Fabricação Jeep Esses Dois Exemplares Aqui Eu Vou Verificar O Ano Para Vocês Mas Um Também Como Eu Disse É Da Bolívia Vamos Ver O Ano 1939 Essa Versão É Uma Versão Picape E Nós Temos Aqui Um Outro Que É Uma Versão Fechada Mas Inclusive Eu Vou Olhar Até O Ano Deixa Eu Ver É De 39 Também 1939 Esse Chama Max Deluxe E Ali O Modelo Caminhoneta Muito Bonito Olha Só Como Que Os Aros Provavelmente É o Mesmo Proprietário Eu Não Tenho Certeza Disso E Aqui Ó Originalíssimo Na É Que A Polícia Militar Usava O Fusca Ó E Fib Fib É Digno Né Sempre Foi Assim Azul E Branco E Esse Outro Modelo Que Parecia Até Um Gurgel Também Que Era Utilizado Pela Polícia Militar Aqui Aqui Estado Do Mato Grosso Do Sul Deixa Ver Se Aqui Atrás Tem Um Nome Não Tem Um Nome Mas Aqui A gente Pode Ver Esses Modelos Aqui Da Chevrolet Ó Como Que Era O Porta Malas As Caixas De Roda Era Tipo Bolha E Olha Só Ele Deixou Original Tudo Cromado Como Como É No Modelo Americano